E os vereadores de Rio Preto derrubaram o veto do prefeito Edinho Araújo ao projeto de lei que cria um seguro para evitar o desvio de dinheiro público em obras. Foram 12 votos a favor e apenas dois contra. A sessão da Câmara de Rio Preto começou com um manifesto pelos 12 anos da Lei Maria da Penha. Várias pessoas com placas encheram o plenário. Na sequência, os vereadores iniciaram a votação da ordem do dia com cinco vetos, quatro projetos de lei e dois projetos de resolução. Entre eles, o veto do prefeito Edinho Araújo ao projeto de lei do vereador Jean Dornelas que cria o seguro anticorrupção, que tem o objetivo de impedir o desvio de dinheiro das obras públicas por meio de uma seguradora, que garantiria 100% a execução da obra. O veto foi derrubado pelos vereadores em plenário por 12 votos a dois. A partir de agora, toda licitação pública em São José do Rio Preto, de valores mais altos, terá um seguro contra corrupção e atrasos. Imaginemos as obras do canal antinchente, aqueles atrasos que prejudicaram tanta gente. Se já tivesse vigente essa lei, o seguro iria pagar todos os prejuízos. E qualquer furto, desvio de dinheiro, também o seguro paga. Entre os vereadores favoráveis ao veto do prefeito, a justificativa é que a autoria do projeto deveria ser do Poder Executivo. A lei 8666, a famosa lei de licitações, ela já trata do assunto nos seus artigos 55 e 56. E a Constituição Federal, no artigo 22, inciso 27, ela diz que é competência da União legislar sobre esse assunto de licitações. Diz no artigo 56 que o município pode até regulamentar, mas teria que ser através do Poder Executivo e não do Legislativo. Já o autor da proposta acredita que, ainda que o prefeito rejeite a medida novamente, na Justiça, o projeto deve ser mantido. Eu trouxe aqui declarações do doutor Modesto Carvalhoça, o qual eu carinhosamente apelido o projeto de lei, é um dos maiores juristas do nosso país em área de direito público. E ele diz que o projeto é legal, porque nós não criamos nada novo, apenas regulamos. Então, eu tenho muita esperança de ir no Judiciário, ou talvez até o prefeito, se convença de que o projeto, além de ser meritório, ele é legal. É, toda medida anticorrupção é fundamental, ainda mais em períodos que a gente tem visto muito essa relação promíscua entre poder público e também iniciativa privada. Então, qualquer forma de você conseguir evitar que os corruptores e os corruptos tenham esse contato e acabem prejudicando os cofres públicos, é sempre bem-vinda. A gente foi atrás da Prefeitura de Rio Preto para comentar essa derrubada do veto, mas até agora a gente não teve um retorno sobre o assunto.